De polo, de grife, os drac tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão pra tá no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme, perdi noites de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nós é bigode, a outra se aproxima, sabe que nós tem malote Deixa a placa na louvada, que se foda, mas que paga, tá pitado e pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os drac mudou, hoje nós tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nós é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os drac mudou, hoje nós tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nós é pé na porta, só porta as lalá É o que tem a mulher, é o que tem a mulher, é o que tem a mulher De polo, de grife, os drac tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão, pata no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme, perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nós é bigode, a outra se aproxima, sabe que nós tem mal Deixa a placa na louvada, que se foda, nós que paga, tá pitado e pega nada, então deixa gritar E as mandoleira da quebrada, que antes não dava nada, me avistar e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os drac mudou, hoje nós tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os drac mudou, nós é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os drac mudou, hoje nós tá tendo condição pra te proporcionar É que os drac mudou, nós é pé na porta, só porta as lalá